Os artes da casa grande, as trancas ficando pra cá Hoje e depois de algum tempo, eu sei que ficou muito mais Me dou um sentido divino, uma filosofia, uma razão de ser Que a idade impediu de ser vinte e hoje é a própria razão de viver Meu companheiro, sai de casa e na vida cai Com as cacetadas nesses anos todos, eu fiquei mais velho que meu velho pai Meu companheiro, sai de casa e na vida cai Com as cacetadas nesses anos todos, eu fiquei mais velho que meu velho pai E aí E aí Espere, minha mãe, estou voltando Que falta faz pra mim um beijo seu Um bar das manhãs cobrindo as flores E um raio de luar que era tão meu Um sonho de grandeza, ó mãe querida Um dia separou você e eu Queria tanto ser alguém na vida E apenas sou mais um que se perdeu Pegue a viola e a zampona que eu tocava Veja um pule de café em cima do fogão Um branco e lenha e uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Arrume tudo, mãe querida Arrume tudo, mãe querida O ódio chega e já nos faz a natureza E a gente foi represa, diz que tudo vai mudar O São Francisco lá pra cima na Bahia Diz que dia é menos dia, vai subir bem devagar E passo a passo vai cumprindo a profecia Do viado que dizia que o sertão ia alagar O sertão vai vir a mar Tá no coração Com medo que algum dia o mar também vire o sertão Vai vir a mar Tá no coração Com medo que algum dia o mar também vire o sertão O órgão vai vir a mar Legenda Adriana Zanotto